Vai vir na parte da tarde pra noite, então antes do almoço eu não vou conseguir te entregar. Vai, vai, ele vai fitar bife hoje. Vai fitar bife? Porque eu vou trazer também uma carninha lá, que a dona Madalena vai fazer pra nós, eu vou fazer... Não, eu vou trazer a tarde pra comer amanhã de manhã. Ah, tudo bem. Tá bom? Vou trazer já a carninha, uma saladinha, tá bom? Coisa boa. Tem inhame, inhame acabou, né? Tem aquele cabochá, cabochá é bom. A sopinha também é boa, põe... Tem cabochá aqui. Põe cabochá na sopinha. Aí, tem bastante, ó. Antes eu pus bastante na sopa, pôs aqui. Cabochá? Isso é bom, coisa boa, vó. Vamos cuidar que vai dar certo. Vai, vai dar certo. E o seu bisneto precisa de você, tá? É, eu sei. Ele tá chegando aí. Eu quero trocar a fraldinha dele. Quer trocar a fraldinha? Menos de uma vez. Ai, meu Deus, que linda. É.